Líder Novo, procure cuidar dos médicos imediatamente. Líder Novo, por favor, responda. Por favor, responda, Sierra 259. Está me assustando. Não sei quanto tempo ela vai aguentar. De qualquer modo, por ar vai ser impossível. Vai ter que sair, Tenente. Senhor, o senhor. Eu quero ouvir. Leve o pacote para o Walton. Feito. Ainda não, não está. É meu, vá com ele. O jogo agora é interno. Foi uma honra, senhor. Para mim também. Vou fazer o que puder para atrair o fogo deles. Vai morrer todo mundo, mano. Mas você vai sair. Essa IA escolheu você. Ela fez a escolha certa. Deixa eu pular, foda-se. Não é meu sinal. Agora. Beleza. Morremos. Meu amigo. A gente ia cair igual um míssel nessa terra aí. Eu só morri você, Emre. Fica esperto, cara. Está vencido. O que é isso? O fogo brilhou amarelo do nada. Quer apostar uma corrida? Vamos. Valendo. 3, 2, 1. Então eu colto, hein. 3, 2, 1, valendo! Eu não quero apostar corrida, eu vou apostar corrida. Não vou, Stelvin. Não vou nada. Não vou, Stelvin. Não vou, Stelvin. Não vou, Stelvin. Podia ter um carro top aqui, não é? Tanto estragado aqui. Caralho, o cara tirou minha vida inteira no tiro. Proteja-se. Deixe o ataque comigo. Apenas entregue o pacote. Lá está o nosso destino, Stelvin. Pillar of London. Quer apostar uma corrida? Eu queria ir com um carro, mas acho que não tem. Será que eu acho um aqui largado? Não, não tem. Apenas... Apenas todas as camisa demas. Tratou. É uma esquina. São as camisa. O resto do escutoria. Téu. Me dá pelo outro caminhão Morram cretinos Atenção que Deus Vocês podem me matar Cadê meu parça? Morreu já? Apareceu o Letra do Nado Estou sob fogo O cara resolve aí, já matei um monte já Temos transporte? Ah, tem 4 ciclos ali Vamos passar a corrida agora? Agora vale Ah, você vai atrás de mim? Sério? Tem 2 carros Porra Lanche chegando Não, não Não, não Não, não Não, não Não! A gente tem um equipamento que é muito importante, lembre-se do seu objetivo A porta preta está destruindo a 6, vamos ter que soltá-la Vambora Uhul Ainda fiz um flip no bagulho mesmo Fala Quando estou me cura, está vindo um rei, lá do sudeste Não estou me curando comigo Estão me curando comigo Pô! Não! 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 Pô! Não! Caralho! Dá pra achar essa porta aqui! Você é louco! Tem muita gente ali! Eu volto pra gente ir de carro! Eu volto pra gente ir de carro! Pera aí, pera aí, pera aí! Achei que foi uma colisão e ele ia jogar o carro pra cima! Aparentemente não! Pera aí! O que é isso? O que é isso? Corre, corre, corre Ah, você queria roubar esse caminhãozinho pra mim? Não é impossível, o botão fica blindado ali dentro Tá vendo um rei? Lá do sudeste Nunca eu bastava Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ai, caralho Ai, caralho Porra, pegou meu pezinho Que posicionado? Ah, cê tá, tá foda aquilo ali mano Eu tenho que pegar o sniper aqui, achei o meu sniper É isso É isso Tem sniper aqui, ó Parece que é 12 Essa é a sniper Biuuu Beleza, o jacarezinho tá mordo Ah, me viu Pronto Que? Beleza, tira do tanque lá de trás Chato 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 Sigo Dime C BH Tira da Dime Pressa Caraca, eu nem apareci na porta tomei dano Olou o cara, deu um monkey flipper Acho que é difícil só ficar em uma posição boa pra acertar do cara Com esse cara mirando com o carrinho aqui Vai passar por cima né Mano, o cara é bom de mira velho Mas eu sou o melhor Atire agora, pau no cu Ah, eu matei o cara que tava na metagradora Mas... O que é isso? Tá chatão em tanque Caralho, eu dei minha vida Eu tinha gente usado esse poder aqui Vixe, filho da puta no real O Cosmic me pegou Filha puta Filha 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 Tentando tomar cuidado aqui amigo, mas ta difícil O cara mais tanque assumiu com o comando do carrinho O que eu tenho que matar para parar de atirar essa pilota? Não consigo ver o piloto dessa porra Caralho Ai 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 Eita porra O cara é foda Eu não consigo ter visão do motorista Sei lá quem está atirando essa porra desse canhão Não consigo ver o cara que está atirando E eu acho que vou destruir isso aqui para prosseguir né Então o que eu faço O que eu faço Empilhadeira? Foda-se Esse spin off não ia ser o começo da segunda temporada? Pelo que estava no trilho lá do Demersley Pelo que estava no trilho lá do Demersley Ah É assim que derrota Tem que subir o negócio para dar uma granada Não sabe Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Entendido, liberado É só agora que eu tive que derrotar a escala sem ter um canhão apropriado Faz parte E sei lá se estou no final do jogo Eu ainda acho que falta morrer todo mundo Menos o protagonista Outro iPod Aranha Comandante, você não tem poder de fogo Ele vai se jogar Tem monte É entendido Acertos com força Você está sozinho Foi isso que ela disse Seria uma pena se ele tivesse mais uma aranha Seria uma pena se ele tivesse mais uma aranha Para o leste Vamos lá Vamos lá Homem de Ferro O doblador do Homem de Ferro isso ai mesmo E todo mundo morreu Alegre Agnes Faça silêncio Sério? O cara me avisa em cima da hora Fazer silêncio morre, desgraçado, morre, desgraçado pois é, 3 semanas é quase uma eternidade mas que carai eu gasto a munição ai, não quero gastar mais a minha não matou todo mundo já, poxa, não matou ninguém também o cara está de shotgun assim, admiro que você está usando uma shotgun mas, poxa, a gente está voando isso, liberado eu acho que vou ter que pegar o sniper de vocês eita, mas os caras voando um surto junto com eles eu vou levar o sniper de vocês a minha é melhor, mas vou levar de vocês por enquanto fico com 2 snipers o que é isso ai? o que é essa belezinha? é aquele negócio de para a criança brincar de ligar o laser na cara dos outros é ai Emile, olha para cá aqui é o capitão Keyes do Pillar of Autumn estamos rastreando você, Noble iniciamos a sequencia de lançamento vá para a doca seca, plataforma D estarei lá para receber o pacote estaremos lá é melhor estarem soldados porque eu não vou parar a contagem regressiva pô, 25 por tiro deixa eu acertar essa merda ai nem é hit kill ainda lixo, super lixo completamente lixo ah belos rolamentos, cara tem que admitir é entendido, temos que chegar logo a ser é a prioridade não é é eu acho que dou um tiro no cara e ele volta no tempo ali é é é é é é é é Só pegar meu Sniper de volta e pensar no que é um lixo Mas também tinha Opa, parece que eu só vi sua vida então amigo Você vê que eu matei todo mundo né Estou sob fogo, fogo de cobertura Pô, tinha matado todo mundo Ele não tem que ver Aí é falo Porra, tinha matado todo mundo aqui Esse Spooks Que cara da quando morre Então cara Não, você matou o cara Filho da puta Tchau Vá 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 A gente vai ficar sem resposta tiramos granada aqui acho que ta bom já de bicho né gente por enquanto pelo menos suba a borda rapaz, vamos salvar o mundo a borda minha empilhadeira, suba suba Emily tudo merecendo a empilhadeira fica sem a mãe então pelo menos reclamar que eu salvei o mundo por uma e eu senti a sniper né nice são eles tem até barulho na ré tem até barulho graças a empilhadeira avaliação tática caralho fodeu eles cercaram a instalação por todos os anos nós lhe daremos cobertura pegue o flanco, tem que haver um caminho nós encontraremos mandem os ocupados pô o bicho mais fudido ta no carrinho tem que ficar dentro e outro torreta ali tem? e outro érience vem rápido não vamo 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 E aí Ora ora, parece que você perdeu seu carrinho amigo A gente já foi do outro lado Deixa a torreta em paz E aí, Emily Quer fazer alguma coisa? Você está com um problema? Ouço tudo Eu estou indo 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 Fala Ift Boa noite Fala pela presença aí Na moral, não tem como matar esse carro Certo 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 O carrinho que eu ia usar aqui já era pelo visto né? Ok amigo, pensa ai O negócio está inteiro ainda Muito bom Acabou agora senhores Acabou nada, tem um porno aqui ainda Tem outro ali Meu amigo, vocês estão saindo do que? Igual barato Desejante Sem vidas Preciso achar uma arma no chão só para subir testes aqui Ah esse cara pilota o carrinho Ai que beleza Finalmente alguém inteligente na esquadrão Que usa as coisas que o inimigo deixa A pena que a gente vai ter que entrar aqui agora Então não vai adiantar elas pegar as caixas aí Calma lá 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 Meu parceiro ficou preso no carrinho Ô Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Eu vou sair na esquadra Uma espada Em Amanda A uma espada Aburá O homem Eu tô toda hora esquecendo de usar a skill Pra tancar o dano dessa granada Os caras com o crime da cobertura já morreram Caralho 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 O que você está vendo? Nossa, não basta ter tomado uma explosão ainda, aquele com a perna aberta no corrimão Nossa, o que eu rio? Deu mais que o tiro Você está louco Não estou por aqui não, tem todo mundo em mim desse lado Estou pelo lado dos caras que colocaram a me dar cobertura Cuidado Mais ovos Mais ovos Mais 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 Pior que eu tava velho mais 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 I Mais 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 O cara fala para não parar com as suas faces Ah, eu usei o escudo Eu acho que a maior estratégia realmente é correr Eu preciso achar uma vida aqui O servidor vai matar aquele bicho, ele é muito chato Ah, eles estão aqui de férias Eles estão de férias aqui, show de bola É sempre bom poder contar com as forças Estou sob fogo Mander chegando Força o leste, não vá O que é isso, velho? Eu subi no que? Meu Deus, uma rampa ali Eu subi nessa rampa Ai, ai, ai O porto leste, o porto leste, o porto leste O cara falou porto leste, ele mentiu para mim Porto-Leste não pare, ao menos que esse é Porto-Leste na hora que a gente entra E ai realmente tem que matar todo mundo Isso é tão triste, Alexa Pera, 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 para tudo, para tudo Pera, 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 pera Beleza amigão, qualquer ideia que você tiver para bater a esses caras aí A gente não pode atacar do mesmo lado, senão não funciona. A gente não pode atacar. A gente precisa destreir esse cara por 2 segundos para dar uma shot. Vai cara, shot nas costas dele. Isso ai é bom demais. É tão bom ter parceiros úteis nesse jogo. O bicho que não toma ataque de jeito nenhum, de qualquer outro lado, você tem que esperar os parceiros fazendo a brava. Não dá para seguir sem matar esse bicho não? Não dá para seguir. Não dá para seguir. Não dá para o melhor. Não dá pra acertar as costas dele não Tá bicho legal ali lutado Vamos botar dois dele em Estou posicionado Ui estou preso aqui O parceiro está pegando cover O parceiro está preocupado em pegar cover O bicho que é uma máquina Ele está querendo pegar cover Eu fiquei pressionado com a perigência Oh glória Recebendo um espanhol Tem mais de onde isso vem Deu Caralho Caralho Seu filho da puta Por que vocês não abrirem a porta antes Caralho Nossa vontade de matar vocês Passa a arma ai Passa a arma ai Passa a arma Passa a arma Estou em posição Passa a arma Passa a arma Agora Caralho Queo Queo Enquanto Ele Talvez Ele Queo Sentei do ai com o cara Mas Tier Vai Tô prendendo o escudo, não vejo se tem uma sniper pra me dar ai não? Eita o puto que os caras na avança velho, se tem que lá se matar sem bilha assim porra nenhuma Tá sangrando? Beleza Beleza Por que tava preso essa porra? Alguém tem assim, pacote de vida e tal, e aí Junior, boa noite Pacote de vida ou armas, boa, boa, boa Aceito Nas alturas, vá para as passarelas Sobe ai mano, você traga a shotgun, você vai na frente Óbvio que você não vai né Mais inimigos Tchau 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 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Acho que agora está limpo. Deu a pingarada. O que é isso para a Equipe Noble? Temos pouco tempo, Spartans. Como é essa? Como é essa? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vamos nessa! Vamos lá! Pronto! Espere aqui. Qual é a situação? Nós equipamos um Mass Driver em cima. Se perdermos isso, o Aldon não tem fogo de cobertura. Nunca entrará em órbita. Novo para 15. Estamos na área de pouso. Entendido, Noble. Meu Pelican está pronto. Libera o Mario de pouso e te controlar. Pode deixar. Pode deixar. Eu vou trovar a arma dela. Abra a plataforma e negra a voz. Estou posicionado. Vou destruir o máximo de naves e mulheres. Por favor. De preferência. Destrói elas antes de... Soltar soldados. O que é essa belezinha aqui? Aquela Sniper linda e maravilhosa. O da One-Shot. 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 Eu acho Sniper bonito. Vamos ver se onde ela está agora. Adios. Estamos na área de pouso. Bem entendido, Noble. Meu Pelican está pronto. Libere uma área de pouso e te encontro lá. Pode deixar, senhor. Muito bem, senhores. É isso. Eu vou trovar a arma grande. Vá para a plataforma e pegue o pacote. Estou posicionado. Vou destruir o máximo de naves que puder. Estou a passar por aqui. Não tem problema. Não tem problema. Vou destruir o máximo de naves que não tem um saque. Estou a passar por aqui. Você tem não. Bom dia Entendido, meu pelicano está pronto. Libere uma área de pouso e te encontro lá. O que é isso? O que é isso? Ficada! Ficada! Cadê o cara que derrubar as naves? Tem um muro que derrubar. Pra variar, estou com o palhado de fogo aqui. Tem um muro que derrubar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o cara dar um tiro sai a mira Muito bom Esse é o nosso VEC Chegou uma ajuda ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escrevi essa proza O Sniper mais sinistro tem Isso é bom, não é? Ah, não, não é? Não é? O que é isso? É um ser imortal de todas as eras! Por que você não morre? Não é isso, não tenho munições de nada. Obrigado, amigo. Pelo menos o cara que tava parado até agora não vai fazer alguma coisa. Não é isso, não tenho munições de nada. Não tem medo de se mudar de todas as eras. É isso, eu vou te dar uma caixa em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cara derrubou uma nave que vai ajudar a gente Só derrubou uma nave que tá longe Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Eu assumi a voltura dessa arma que tava usando A CIDADE NO BRASIL Claramente não sabe usar ela Vamos lá, vamos lá. Caraca, chega a desgranar nada É difícil, é difícil Eu vou te mandar, não é? Eu vou te mandar, não é? Não! Eu vou te mandar, não sei dizer... Vai! O que é que jogar ali? Não tem nada ali É bom É bom É bom demais Bom demais Música Acabou escudo! Acabou escudo! Tem vida aqui dentro Aplausos Aplausos Quem vende? Tem que ver Aplausos Ah! Oh meu Deus! Um! Ah! Que isso! Ah! Chega! Na moral mano, ta bom o jogo de inimigo 3 ondas já O que é isso? Me rouba o parafície! Área de pouso liberado! Acaminhe. Gente! Hora de você partir! Pre humbledota para a área de pouso. Me suma deste planeta. Eu lhe dou cobertura Eu escutei isso antes, não gostei muito não Ai ai ai, cadê a cobertura? Me fudendo aqui, velho Vou morrer agora Por favor, vambora daqui, eu não aguento mais É bom te ver, espada Raulze me garantiu que eu podia contar com você Não só comigo, senhor Eles serão lembrados Cruzador, ajustando rota para Watton Noble 4, eu preciso de fogo naquele cruzador, senão não sairemos daqui Entendido O senhor terá sua janela Ponte, aqui é o capitão, estamos com o pacote Retornando para Watton, caminho Entendido Obviamente que deu errado O senhor quer para estar derrubando nave, não está derrubando nenhuma A pessoa quer para estar derrubando nave, não está derrubando nenhuma Ela morreu Eu disse que todo mundo ia morrer Próximo Estou pronto E você Será que eu posso ir embora, gente? Temos que dar o fora daqui Eu estou tentando, mas... Negativo Estou com a arma Boa sorte, senhor Boa sorte para você, Spartan Até eu vou morrer, gente Não Até eu vou morrer, gente Ah velho A gente vai com antipropulsão, eletromagnética O que eu faço? Pegue o best driver e libere o caminho para mim É aquele negócio ali? Como é que chega ali? Meu Deus Já matei 50 pessoas de você Chega Chega, gente Tá bom Já mano O cara veio se matar em cima de mim Muito bom Aí volto dentro do começo Ah tá Pessoal No cano Ah O que é isso? Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquente essa arma, temos vários veículos na nossa cola. O que é isso? 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 Eu não sei o que é que eu faço Não tem como eu destruir todas as naves e tacar esse negócio aí O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua Fora que não dá para dar um tiro sem carregar 5 cargas Até para essas naves pequenas O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua Eu não posso fazer nada, não se puxou Isso vai levar um tempo do caralho Não tem outro modo de tiro aí não, sério O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua O cruzador entrando em posição, preciso que eu destrua Eu não sei o que fazer, mas eu só tenho um modo de tiro e não tenho como atirar mais rápido Usador entrando em posição, preciso que o destrua Eu não atira com menos O Mask Driver não perfura os escudos, segure firmes, Papa Que? Que? Tá tirando essas integrantes desde que o bicho apareceu Todas as estações, prepare-se para o lançamento O que? O que é isso? O que é isso? E eu me fudi, né? Epílogo Ou seja, será o final 19 de setembro de 1552 De conquista, mas não consigo ver o que é Porque não aparece na tela igual na Steam Não sei se é o anel aí do nada abandonado no meio da galáxia Do nada um anel, foda-se O que é isso? 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 Pode deixar Vou sobreviver com certeza O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu morrer acaba né? O objetivo é morrer, não é sobreviver Tá tão óbvio Queria ver que fosse fácil matar essa galera assim Ele está empilhando corpos, pega, chuta no saco Não chuta o cameraman, ele está filmando a parada E todo mundo morreu Passou um tempo hein Não demorou muito para Reed cair O inimigo foi brutal, eficiente Mas não foram rápidos o bastante Porque você já tinha passado a tocha E por sua causa Encontramos o ralo Desventamos seus segredos E destruímos a determinação do inimigo Nossa vitória Sua vitória Estava tão próxima Queria que estivesse vivo para ver Mas seu lugar em Reed Seu corpo Sua armadura Tudo queimado e destruído Tudo Exceto Sua coragem Isso Você deixou para nós E com ela Podemos reconstruir Aos Porque as pessoas precisam Colocar tela branca nos jogos E desse jeito Vai tocar cego Meu Deus Aos 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 Tchau, tchau.